Pô, tô aqui assistindo os vídeos, os primeiros vídeos que chegaram, que as pessoas mandaram pra construção do nosso clipe colaborativo da música Pra Sonhar, e tô adorando, então quem quiser mandar mais é só enviar pelo link da fanpage, que a gente vai assistir com o maior prazer e selecionar os melhores momentos pra devolver a história de vocês através dessa história da gente. Vamos aí! Tchau! Tchau!